Aumentou o número de casos confirmados de dengue em Londrina. De acordo com o boletim divulgado ontem, mais 43 pessoas contraíram a doença. Agora são 351 casos confirmados. A região central lidera o ranking com 121. Nesta semana, a Regional de Saúde apresentou um diagnóstico da doença e advertiu prefeitos e secretários de saúde. O pedido é para que os gestores intensifiquem as ações de combate ao mosquito.